MÚSICA 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 Eu tinha 12 anos, eu cheguei na casa de um amigo. Depois da escola ali, aquela coisa. Jogar bola. E aí tinha um cabeludo tocando um instrumento brilhante. E aí eu me apaixonei por aquele momento, vi aquele som daquele instrumento. Fiquei encantado. E era o Almir Sáter. E ali acho que descortinou toda a minha vida. A viola que eu toco, ele que me deu de presente. E me tornei o músico que sou. E por ter também, junto com o Almir, toda aquela prata da casa, o Paulo Simões, o meu parceiro, o Paulo Simões, o meu parceiro, Geraldo Espíndola. E aí também vieram outros também da mesma geração deles. Por exemplo, o Carlos Coman e tantos outros, né? Que eu me relaciono e me relacionei, né? A Tietê, a Alzira e acho que vai ficar muita gente de fora. Porque o Mato Grosso do Sul é um celeiro, como todo mundo fala, né? É um celeiro artístico, né? É uma plantação, né? E aí teve um, dessa geração, teve uma pessoa que me influenciou muito mesmo, que foi o Geraldo Roca. Inclusive, eu estou fazendo um tributo a ele. Em termos de... isso da música, né? Mas aí eu falo que eu fui criado num quadrilátero muito rico, que na frente da minha casa morava Geraldo Roca. Duas quadras para lá, Almir Sater e Rodrigo Sater, meu grande parceiro, meu grande amigo. E duas quadras para lá, Manuel de Barros. Então, acho que não tinha como eu não ter me tornado um artista com essas influências ao redor do meu jardim, né? Ao redor da minha casa. A primeira vez que eu encontrei a minha esposa foi no Glaucio e Rocha. Eu estava assistindo uma artista, uma bailarina no palco e ela tinha 12, 13 anos, eu tinha 11, 12 anos. E aquele foi um momento mágico, né? De ver a minha companheira, que eu estou até hoje com ela. Estamos casados, temos uma filha linda, a Maria. Então, esse momento foi um momento mágico. Eu já tive tantas vezes aqui no Glaucio e Rocha, mas tantas, que eu não sei dizer qual foi a primeira vez que eu fiz um show aqui. Mas eu lembro que quando eu comecei a tocar e eu pensei, um dia eu vou estar nesse palco, né? E várias vezes eu já me apresentei aqui em momentos, assim, importantes. Eu posso citar um momento muito importante que foi na comemoração dos 30 anos do Prata da Casa, que também nasce aqui e 30 anos depois eu estou aqui fazendo uma homenagem. Eu até ajudei a produzir também o Prata da Casa, a comemoração dos 30 anos. Conseguimos juntar praticamente todos os artistas nesse palco, nesse momento mágico que foi o Prata da Casa, que eu acho que foi um marco, né? A Glorinha Sarrosa, o Cândido Fonseca, pessoas muito importantes nesse processo do Prata da Casa. E tudo nasce aqui. Aqui tem uma produção incrível. Eu falo que o Mato Grosso do Sul é um liquidificador. Eu dizia antes que era um liquidificador harmônico. Hoje é um liquidificador de todas as artes, né? Quando você está dentro de uma universidade que tem também pessoas estudando literatura, artes e também outras matérias, aqui você está num turbilhão de ideias dentro desse lugar, né? Então, sim, o Glaucio Rocha tem esse poder, né? De juntar pensamentos. E o Hermanos e Irmãos foi isso, foi um pensamento. E a gente juntou aqui no... Teve um outro momento muito interessante do Hermanos e Irmãos, quando a gente lança o Pura América aqui, que a gente juntou o Willy Suchar, né? Que é um argentino que mora no Paraguai, um produtor superimportante, o Rubem Goldin, que gravamos com ele várias canções e produzimos um disco em Assunción, juntando quatro países, Venezuela, Brasil, Paraguai e Argentina. E a gente lança tudo isso aqui nesse teatro. É um caminho muito se achante. Começando então com Crianceiras, né? Que nasce com essa missão de levar a obra do Manuel de Barros, usando a música como uma ponte, né? Para as crianças conhecerem literatura, para as crianças conhecerem a obra desse poeta, né? Que é um dos maiores poetas da língua portuguesa, né? Assim, é dos países lusófonos, né? Se a gente falar, o Manuel influenciou pessoas do mundo inteiro, né? Ele ganhou o Prêmio Sofim em Portugal. Ou seja, o Manuel é conhecido não só dentro do Brasil, né? Quando eu fui lá pedir autorização para mexer na obra dele, eu tinha 37 anos, eu tinha uma filha de 9 anos, e ele falou para mim, conheça toda a minha obra e vamos trabalhar juntos. E depois de um tempo, o Manuel falou que no começo ele ia me levar, mas depois era eu que ia levá-lo. E o Crianceiras hoje, que a gente está falando em 2024, só para a gente congelar o tempo aqui, Crianceiras já foi visto por mais de 700 mil crianças pelo Brasil inteiro. E é um projeto que nasce aqui, né? Nasce ali na casa do Manuel, passei 5 anos construindo Crianceiras. O Ilúmine nasce, a semente do Ilúmine nasce com o João Nunes, que é a pessoa que está pensando na luz desse espetáculo e que está com a gente hoje aqui, uma honra. Saindo de um espetáculo nosso lá em São Paulo, eu acho que era o próprio Crianceiras, o João fala essa ideia, ele fala assim, Por que você não pensa em um show solo, onde a gente converse com a luz? Poxa, falar isso para um artista ainda, como um realizador que eu sou também, um produtor artista, né? Digo que eu sou um produtor artista, né? É provocador, né? E criamos o Ilúmine, que é um, eu posso dizer que é um monólogo sonoro, né? Com elementos que, que fica, é um espetáculo sensorial, entendeu? Onde a luz é muito importante, porque primeiro nasce a luz, depois vem o som, depois chega a massa, a massa é o ator, a massa é o músico, é a interpretação, entendeu? Então, isso é o Ilúmine, né? Porque todos nós somos luz. Ando devagar, porque eu já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levou a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs